afirmou que considera o modelo político brasileiro atual. Vamos ver o que ele fala sobre o modelo político atual. Pode rodar aí, vamos lá. O nosso modelo político é uma promiscuidade. Ele é sustentado pelo chamado fundão eleitoral, que é devastador. Ele se sobrepõe às ideias, aos programas, aos projetos. Ele se sobrepõe às bandeiras que os partidos devem sustentar. Portanto, nós estamos vivendo com esse fundão eleitoral, um retrocesso inimaginável na política brasileira. Talvez seja esse o pior momento, o momento de atraso. Nós somos atrelados ao atraso. Isso nos obriga, como políticos, a pedir perdão para a população brasileira, porque não fizemos reforma política. Quando se fala em reforma política aqui no Congresso, se apresenta um remendo a uma colcha de retalhos, que tem o objetivo de inibir a renovação política e preservar mandatos. É o corporativismo sempre prevalecendo. Paulo, por favor. Veja bem, gente. É uma prosminuidade mesmo. Interessante que a esquerda, ela teve praticamente 16 anos no poder. E nesse poder, ela poderia, sem contar, eu estou tirando fora o Fernando Henrique, porque se colocar o Fernando Henrique, que também tem uma tendência à esquerda muito grande, a gente teria aí mais de 30 anos no poder. E eles tiveram maioria no Congresso. Maioria mesmo. Maioria quase absoluta. E não mudaram o Brasil. E não mudaram as leis. Poderiam ter feito reformas, todos os tipos de reformas. E não fizeram. Pelo contrário, engessaram, criaram o establishment, aumentaram o processo, a burocracia, a dependência do Estado. E aí, chegou a hora, eu concordo em General Grau com o Zé, que deveria ser... Tudo bem, nós não estamos ainda à altura de ter um financiamento particular, porque eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser desse jeito, mas aí você pode correr o risco dos grandes serem eleitos e dos pequeninos não conseguirem chegar nunca lá. Mas já que a gente não tem essa expertise ainda e essa categoria toda, então se tem fundo que seja dividido por todos, de maneira igual. Tchau!